Aí, observa, observa, observa. Vou colocar, vou colocar. Ah, claro. Mas, oi. Especial. Peguei uma M500, hein. Clipadinha pro Instagram. Mano, tô sem a sense nenhuma, mano, da Alpi. Se fodeu. Ih, campe. Tem guarechinha? Opa! Opa! Meu Deus! Mano, eu tô com 70, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu drope o novo vídeo hoje. Drope o novo vídeo do Spike. Tô agradado, Rabi. Cala aí a boca! Eu tô com 0G, louco. Não acho nenhum. Achei que deve estar com 6. E não fala que tem nenhum. Tô com um só, mano. Um gelito. Yogurt. Yogurt. Eu falo Danone, mano. Danone é outra parada, pô. Ah. Tem Danone e Yogurt. Yogurt. Vai dar um lag, hein. O bermudo não acha ninguém também? Tá difícil, hein. Hoje o mestre vai ser fácil, hein. Será que tá rolando aquelas festas antigamente? Em cima da fábrica, hein? Dimaquato, milagre? Opa! Mano, quero pegar mestre, velho. Vou pegar Dimaquato aqui umas... Mano! Que fome! Overlay tá dando lag em mim, acho, tropa. Ô, Vanderlei tá dando lag. Vanderlei. Mano, a casa do God vai ter. Poucas. Não, você não vai ter, quer ver? Dois capa aí, um... Mano, cadê esses caras, velho? Sumiu! Eu acho que gera pulo em cloak mesmo, hein, mano. Porra, querem pular o observatório também. Parece que são loucos, cara. Observatório é doido, mano. O que é isso que ele tá caindo aqui? Dá um chute pra mim. Deu beão lá embaixo. Meu Deus, faminha de kill. Nem pra pegar o gelo que tava aí do teu lado. Mano, isso aqui salvou, tá do lado já. Ah, não salvou, não. Ah, tá na ca... Ah, não, mano. Isa... Isa Farinha, diz que é o nome da mina. Misa Farinha, foda. Misa Farinha. Misa Farinha. Bastante gente viva, pô. Tá igual camp isso daqui. Diário. Cadê os caras, então? É, pra você eu não vou nem falar que é 150 da IT. Ó, os caras. 150, vai, ruxa. É o crush, né? 150, vai, ruxa. Não, tá de boca, mano. É, limito. Que, 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 que casa do God? Que casa do God tem, Trapeta. É, né? É, né? É, né? É, né? No gelo tem lá, no gelo? Não, vou falar. O cara acabou de me arrajar, porra. Derrubou. Ah, derrubou. Derrubou aqui, marcado. Os guris tá sem freio azar. Ó, o ruim que os nomes de vocês ficam tudo em cima do bagulho. Boa. É isso que eu falo, mano. Não precisa salvar, tá ligado? O cara já vai morrer. 15 de dano que fala, andei 15. Esse aí quem fala é o shake. 150, vai, ruxa. Matou Kiara, matou Isa da Farinha. É pico, hein? Pepe aí. Socorro! A casa era que vai ter aí embaixo. Fala mesmo, vou lá. Se você morrer, saiba que eu dei o meu melhor. Ação e adrenalina. Vai ter um squad comigo, que acha? Vai ter cara? Quem é na casa era, mano? Tenho certeza, mano. Eu não me chamo Rodolfo se não tiver cara aqui. Ué! Nessa casa tem 50% de chance de ter cara, mesmo. Mano, meu jogo parece que tá um gráfico meio sei lá, mano. Uma merda, né, mano? Eu também. Parece que não tá no Ultra. Meu, tá só o lag, só. Cara comigo, eu acho. Tem mesmo. Varito não tem ninguém aqui. Passei um pó, não tem ninguém. Mano, 21 vivo, velho. Ah, mano, 21 vivo. Daqui a pouco tem 10, eu não acho ninguém, mano. Olha, olha. Não vou ficar na dungeon porque eu não sei. Ah, é só o bar. Ah, mano. Que merda de dungeon, de sacanagem. Ok, Recording. NÃO! E aí, e aí, Crush? E aí, Crush? Oi, e aí, e aí. Não, mas é porque... Mano, eu tô muito longe. Não vai dar tempo de salvar esse caso, algum milagro acontecer. Tô indo aí, tô indo aí já, relaxa, cá. Cadê é, Sheik, os caras? Tô aqui, tô aqui já. Pô, Sheik, estou... Não tem ninguém, Sheik, Sheik. Não fica nada ali, não fica nada ali, não. Aí, não caí, viu, mano? Cê é louco, Chueiro. Que isso, mano? Sheik! Muito nóis. Vem cá pra esse cara que tava marcado. Mano, tem um navadão, tira só. Cadê? Batou todo mundo, viu, Chueiro? Não, não, tem cara que é central aí. Subiram aqui, subiram aqui, subiram aqui. Seleiro, passou um. Deixa eu ver. Tem mesmo? Meio das costas, matou o... Tem aqui. Maninha, 4x. Caraca, tá com bala de lança. Cara, tira a sua lança. Porra! Ô, Makita! Para com essa f***, meu irmão! Meu! Motão! Deu meio! Capada, velho! Aaaaaaah! O que é isso aqui? Macaco! Oxi! Meu Deus, cara. Não subo o capa, mano. Opa! Validinha.com Opa! Mano, a tropa, Chique! Ave! Não tem pra ninguém pra me derrubar! Ah, mano. Achei que tá minhado. Tentar fazer um novo bug. Fica bem. Dê bem. Matei. Matou o cara aqui, mano! Lazarento, velho. Minha mira pra esquerda tá. Uma mira pra puxar. Tá atrás da torre. Ah, não. A segunda parte travou, mano. Não tem ninguém aqui? Ah, não. Há ninguém pra matar, meu Deus do céu. Mano, meu Deus, cara. Esse cara tá tudo aí, velho. Ah, tem cara comigo. Mas tá da onde, Jake? Tá na represa também? Aham. Um tiro aí, ó. Mano, ele derrubou, mano. Esse cara é muito merdo, mano. Os meus inimigos têm que levantar e me aplaudir de pé. Tá ligado? Opa! Naquele pique que pode nem vendar, tá ligado? O mestre tá vindo, o mestre tá vindo. 50 pontos. Eita, moleque da musa era! Eita, moleque.